Fala pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal eu peço que você deixa seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificação pessoal para estar sempre recebendo novidades do canal então pessoal hoje eu tô com o aplicativo aqui novo tá chama make money desse porquinho aqui verde né que tem uma moedinha caindo nele vamos tá vendo a avaliação deste aplicativo no Play Store que eu sou uma avaliação de 4,7 pontos uma avaliação ótima né nós temos aqui a avaliação de algumas pessoas que estão utilizando esse aplicativo a maioria é tudo cinco estrelas vamos ver em todas as resenhas aqui para ver o que que estão falando desse aplicativo olha é tudo cinco estrela pessoal eu ainda não tenho prova de pagamento deste aplicativo mas pesquisei verifiquei em diversos lugares e esse aplicativo está vamos ver de quando que foi lançado esse aplicativo né aqui atualizado no dia 10 de dezembro de 2020 mais de 5 mil downloads lançado em 10 de dezembro de 2020 é um aplicativo novo novo pessoal novo um pouco mais de um mês agora voltando aqui para vocês estará instalar né para mim eu vou em abrir agora pessoal já estou aqui dentro do aplicativo né e aqui tem as formas de ganhos aqui é o check-in diário você irá acessar aqui deixa acessar para ver se tem alguma coisa aqui ó pronto pessoal acabei de ganhar está um pouquinho lenta vamos aguardar olha só tem que sair do aplicativo deixa eu retornar novamente e pronto já atualizou novamente aqui em cima tá vendo aqui embaixo pessoal nós temos aqui outras opções de ganho são pesquisas você fazendo pesquisas com fazendo ofertas você irá ganhar 200 pontos agora vou estar mostrando aqui a área de saque deste aplicativo vamos aqui nesse aqui header points o saque mini o peixe aplicativo você conseguiu 600 pontos apenas você irá ganhar 3 dólares 1.700 pontos 10 dólares 4.530 dólares agora retornando novamente vocês irão ver quanto que você irão ganhar muito rápido tem uma pesquisa aqui ó valendo 200 a maioria é tudo 200 a oferta 200 é bem rápido pessoal agora vamos aqui para enviar um vídeo aqui é o meu código que eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo e nos comentários eu digo pra vocês também colocarem de vocês tá se vocês quiserem colocar o meu ficarei muito agradecido e além de disso de vocês ganharam uma pontuação você irá ganhar 20% seu link e aqui tem a opção de você está enviando seus amigos compartilhando com pessoa através do do whatsapp do facebook né e aqui onde o meu seu painel de controle de quantas pessoas você tem o pontos que você ganhou eu ainda não tem ninguém por enquanto eu espero que vocês coloquem o meu link entendeu aplicativo basicamente bem simples rápido fácil de ganhar com apenas 600 pontos né e eu para vocês poderem você estar enviando para os seus amigos vocês cumprindo pesquisas vocês irão ganhar esse valor bem rápido então é isso pessoal se você gostou desse vídeo eu peço que você dê um like dê um joinha aí um forte abraço e até o próximo vídeo o o o o o Tchau, tchau.